Música Olá pessoal, tudo bem com vocês? Feriado de 7 de setembro aí todo ano é a mesma coisa Bandeiras sendo hasteadas, soldados desfilando Pessoas cantando hino e fazendo juras de amor à pátria, não é verdade? Não, não é verdade Eu pelo menos nunca fiz isso Pra mim 7 de setembro é feriado e praia Ah, e tem aniversário do meu pai também Quem nessa vida nunca copiou zilhões de vezes o hino da independência no caderno Mas na hora de cantar, cantava assim Japonês tem cinco filhos, o primeiro é maconheiro E quem nunca pintou a bandeira do Brasil na escola? Ou mais, quem nunca colou bolinhas de papel crepom na cartolina fazendo a bandeira do Brasil E aí você leva todo bobo aquela porcaria pra mãe Só pra mãe ficar elogiando Ai meu filho é o novo Picasso, que lindo Pois é, por falar em bandeira, você sabia que o Brasil já teve diversas outras bandeiras Além da verde e amarela que conhecemos? Não sabia Hoje vamos conhecer um pouco dessas bandeiras e também um pouco da história do Brasil Então clica já no botão de curtir, se inscreva no canal Se você estiver usando o celular, não esqueça de clicar no sininho de notificações Pra ficar ligado aí nos próximos vídeos, ok? Vamos o que interessa, pessoal A bandeira nacional mudou muito ao longo dos tempos A bandeira da Ordem de Cristo foi a primeira a ser hasteada em solo brasileiro Ela fazia homenagem aos cavaleiros cruzados, que foram incorporados aos militares portugueses Depois de um tempo, surgiu a primeira bandeira colonial Ela tinha um globo que simbolizava o descobrimento das terras na América Entre 1500 e 1616, três bandeiras coexistiram A bandeira de Dom João II, com o brasão real e a cruz de Cristo A bandeira de Dom João III, substituindo a cruz pela coroa portuguesa E uma alternativa, unindo a cruz e a coroa no mesmo desenho Em 1616, o rei Felipe da Espanha unificou as coroas portuguesa e espanhola, formando a União Ibérica Na bandeira portuguesa, surgiu os ramos de Sinopoli, representando a dominação espanhola 32 anos depois, o reino de Portugal foi restaurado e a sua bandeira foi retirada dos ramos E foi incorporada uma orla azul, em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal Quando Napoleão invadiu Portugal em 1808, a família real se refugiou no Brasil E a colônia americana foi elevada a categoria de Reino Unido do Brasil, Portugal e Algarves Unindo a antiga bandeira colonial brasileira ao brasão português A bandeira do Reino do Brasil só foi substituída em 1822, com a Proclamação da Independência A bandeira imperial tinha o globo colonial envolto pelo retângulo verde e o losango amarelo Representado pelas dinastias de Bragança e Habsburgo da família imperial Somente em 1889, a bandeira foi novamente substituída Durante os quatro primeiros dias da república, surgiu uma bandeira inspirada nas 13 listras dos Estados Unidos E logo em seguida, foi hasteada a atual bandeira do Brasil, em 19 de novembro daquele ano A bandeira do Brasil preservou as figuras verde e amarela da bandeira imperial Além de incorporar um círculo azul com estrelas representando as unidades da federação E uma faixa com o lema Ordem e Progresso, em homenagem ao filósofo Augusto Conte, muito prestigiado naquela época Uma curiosidade na atual bandeira do Brasil, é que aquela estrela que fica acima da faixa de Ordem e Progresso As pessoas acreditam que seja o Distrito Federal, Brasília, quando na verdade é só o estado do Pará É que quando colocaram a faixa branca no círculo azul, aquela estrela acabou ficando isolada ali das outras Sozinha, sem ninguém Então pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer disciplina escolar Deixa aqui nos comentários, pois quem sabe pode ser o tema de um próximo vídeo E se você ainda não curtiu, clica no botão de curtir, se inscreva no canal Compartilhe o vídeo aí no WhatsApp, Facebook, em todas as redes sociais Pois isso vai trazer mais gente pra dentro do canal E com isso vão incentivar a fazer outros vídeos, ok? Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e... Tchau!